E aí, amigos! Tudo bom com vocês? Com a gente tá tudo 10, 20 mil. Tá tudo maravilhoso, porque hoje é o dia de um react, né, Renato? React pra vocês! E um react de um grupo que a gente gosta muito, que é o Twice, sim! E elas lançaram hoje, né, Renato? Hoje! Hoje o novo delas, e a gente vai ver com vocês agora! E pra vocês vai passar amanhã, porque a gente já teve vídeo da Eliana. E se vocês não assistiram, corre lá assistir. Corre! E vamos reacionar a esse movie agora! Agora! Vamos assistir, então! Vamos assistir, que eu tô mega curioso! Vamos lá! Play! Nossa, né? Eu acho que eu gostei dessa câmera. Uma coisa no meu vídeo. Peraí, gente, vai te dar um vídeo. Peraí, gente, vai te dar um tempo pra ele. Então ela me entrega pra eles. Oh! Peraí, gente... Oh! E aí Peraí, gente, vai até lá. Muito bom. Peraí, gente, vai еще aqui para mim. Peraí, gente, vai mais parceiro. O que é isso? Fiquei Eu gostaria que você gostaria de fazer isso aí. Eu gostaria que você gostaria de fazer isso aí, então eu gostaria que você gostaria de fazer isso aí. ... E aí Né apé no e-dude, red, 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 light Tornado, pioré, não é o limite, nado de noite Em me sinto de uma espécie de highlight I can't stop me, can't stop me Yeah, yeah, yeah I can't stop me, can't stop me Gente, muito massa, né? Primeiro de tudo, a sensação já é muito daquelas musiquinhas quando aconteciam no filme da Sessão da Tarde que a criançada lá ia lutar contra os vilões e tocava aquelas músicas com essa batida legal e dava aquela confusão, já encheu meu coração por isso. A gente já consegue ver também uma evolução no trabalho das meninas. É verdade. Tanto no visual, quanto na música, quanto no próprio MV. A fotografia tá massa, as roupas tão massa, a música tá massa. Tudo massa, né? É verdade. Só entregando, 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 and entregando. Tadinhas, né? Tô trabalhando muito, graças a Deus, obrigado de nada. Mas eu achei realmente legal, assim. Teve ali até a parte do trem que eu falei, né? Patrocínio de Beverly Heroes. Não sei se é referência ou não, mas lembrou, não é verdade? Verdade. Mas vamos fazer o seguinte, Renato. Contem pra gente o que vocês acharam do MV aqui embaixo nos comentários, né? E fiquem ligados aqui no canal, né, Renato? A gente tá soltando vídeo todos os dias pra vocês e cada dia é um vídeo diferente. É verdade. Não se esqueçam de seguir a gente no Moke Pop And The Honey Café e no Moke Pop World. Assim vocês sabem nossos make-offs e besteiras que a gente faz e acompanham nossos bichinhos. E se vocês gostam de histórias bem legais, de romancinhos e engraçadas, uma bolinha de papel chamada amor lá no Hotpad e no Switch, tá bom? Mas tem mais, Rodrigo. Eu achei interessante aquela linha vermelha, que na música elas até falam red line, né? Ali ficou legal porque me trouxe o easter egg da capa do CD Yes or Yes, que tinha uma capa que tinha aquele risco assim no meio. Não sei se tu lembra. E também Girls' Generation com Run, Devil, Run. É verdade, com as duas de frente. E com a música All. É verdade. Então, se vocês não sabem do que a gente vai falando, está falando, procure. É muito massa. Muito massa, gente. Então, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Tchau! Até amanhã! Tchau!